A paz do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando mais um café da manhã com Deus. Hoje, 25 de julho, o projeto, a marca da promessa, inicia a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 9. E a palavra diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém e graças a Deus. Injusto, injusto, este é o tema do devocional desta manhã. Os cristãos que entendem o verdadeiro significado da cruz de Cristo, nunca levantarão por serem tratados de modo injusto. Recebendo ou não um tratamento justo, isto nunca os afetará. Eles sabem que foram chamados para seguir a Cristo, e certamente o Salvador não recebeu qualquer coisa semelhante a um tratamento justo por parte da humildade. A palavra injusto aparece completamente inocente, mas indica uma atitude interior que não deve ter lugar entre cristãos. O homem que clama injusto, não é um homem vitorioso, ele está derrotado interiormente, e em autodefesa apela para o árbitro sinalizar a falta. E isso lhe concede um álibi, quando o carregam para fora numa maca, e o justifica, enquanto seus firamentos cicatrizam. É certo que cristãos sofrerão injúrias, mas se as receberem de bom grado e sem queixas, terão vencido seu inimigo. Eles se lembram de que Jesus foi insultado. Mas o coração reverente simplesmente não se estreitaria com o pensamento de que ele clamaria por justiça. Neste exato momento, curve a cabeça e feche os olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais um amanhecer. Senhor, lembra-me de pensar em teu exemplo sempre que eu for tentado a reclamar que a vida é injusta. Pai, esta palavra cai como gotas de colírios nos olhos, para que nós possamos amadurecer esta compreensão. Porque uma das frases, Senhor, que eu mais ouvi em todos os tempos foi Embora que a vida pareça injusta para muita gente, Deus é sempre justo, digno e fiel. Meu Senhor, deixe amanhecer, oro, para que o Senhor possa, Pai, blindar as nossas famílias, os nossos filhos. Que o Senhor possa nos conceder a vitória no dia de hoje, apesar que já temos a primeira, que é amanhecer, é acordar. Mas muitos agora estão se dirigindo ao local de trabalho, buscando uma recolocação também no mercado para o sustento de sua família. Outros estão clamando pela recuperação da sua saúde, pela união da sua família. Outros estão em pé de guerra, dentro de casas. Mas que o Senhor possa encaminhar o seu anjo para apacentar as suas ovelhas, meu Pai. Ou usar esta palavra. Meu Pai, que no dia de hoje, meu Pai, nessas primeiras horas do dia, que o Senhor possa agora estar nos hospitais, clamando, Pai. Há pessoas clamando, sim. O Senhor possa estar presente. Melhor dizendo, para que o Senhor possa estar presente. E ouvir essas pessoas clamando, por cura, livramento. Descanso. Senhor, que o Senhor só abençoe a todos os moradores de rua, porque não têm tido noites calorentas e se enfrentas. Que o Senhor perdoe aqueles que têm insultado a sua obra, com questionamentos. Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Perdoa, Senhor. Não sabe o que está fazendo. Senhor Jesus, neste exato momento, em concordância com o Espírito do vosso Pai, Agradecemos por mais um dia, que seja concedida a vitória e que nos afaste de todos os inimigos E que toda maldição seja jogada por terra e que calhe a boca daqueles escarnecedores que estão aqui para derrubar a sua obra Nós somos justos, o Senhor é um Deus justo e eu creio em mais uma conversão, eu creio em mais uma derrota do inimigo Em nome de Jesus eu agradeço, meu Pai, amém e graças a Deus Amém 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 Amém